Galera, vamos sair do funk, vamos sair do funk um pouquinho, vamos dar logo uma pancadinha logo no pagode porque essa molecada tiktok, elas não tem psicológico pra aguentar um pagode dos anos 90 não, tá? Eles não tem psicológico, a parada deles é essa aqui ó, não tem psicológico, tá? E eu vou mostrar pro Zezel a pegada de como era antigamente, é isso aqui ó, postura Zezel, postura Zezel viu o amigo, viu o amigo passar, não, não, você tá no pagode, no pagode você fala com a amiga assim ó, corre com o pai tamo junto, valeu, valeu meu padrinho, vai ué, pai, tamo junto, valeu meu padrinho, tá, e ela passou, e ela passou, vai não! como é que é? porra, aqui ó legal na manha cara, não é agressividade, é na manha aqui ó, tudo bem, é respeito, tu tem irmã pô chicletinho chicletinho aí quando chegar no refrão da música, que tu vai fazer o que? aí não pode, não pode, porque essa geração tiktok, briga com a namorada, se eles escutarem um pagode desses, eles vão surtar porra, vão surtar cara, nunca faça isso, brigou com a namorada, brigou com a esposa, não escuta exalta samba, não escuta belo, não escuta nada, aí no final dessa música você vai pegar o telefone, você vai ligar pra ela e você vai se rebaixar você vai perder a guerra costura, as vezes eu, soltinho, soltinho, quando passa um jogador de futebol você não pede pra tirar foto, já é? nariz empinado, vambora, 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 aqui ó as marcas de batom conhece a música não? claro que não porra, claro que não, porque você é tiktok aqui ó com os amigos vou jogar chiclete conversa fora me respeita, tá?